Olá prevencionistas, tudo bem? Vamos fazer um react hoje aqui de um vídeo que eu fiz poucos dias atrás lá na oficina. Vem comigo! Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, na oficina, alguns caminhoneiros lá, né, que eu fiz amizade, conheci, coloquei o nome deles aí no vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho algumas atividades, né. Aqui esse rapaz, a maioria não usa luva, né, então quer dizer, a maioria das pessoas já tem algum tipo de ferimento nas mãos, porque uma martelada, uma chave que escapa e pega no dedo, isso é inevitável. Então a luva daria um jeito nesses pequenos acidentes. E aí outras coisas aqui, a ergonomia, né, a pessoa fica agachada por muito tempo. E uma coisa interessante, ó, você tá vendo a carreta aí, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A carreta é uma bica samba, ela foi retirada todos os pneus pra fazer uma revisão nas rodas, no cubo, nas lonas de freio, isso é importantíssimo, só que aí foi apoiada em alguns cavaletes e alguns macacos, porque não tinha cavaleto suficiente que existiam mais carretas que estavam apoiadas nos demais cavaletes. E aí me chamou a atenção o seguinte, se a gente fosse tirar o cavalo, né, apesar dele estar solto, a gente tinha conferido que ele estava solto, não estava engatado, será que não tinha uma pressão bastante grande no encaixe e que mexeria na caçamba? Então isso foi meu cuidado. E isso aconteceu, quando a gente foi puxar o cavalo, a caçamba se movimentou e saiu do apoio dos macacos e cavaletes e ela caiu no chão. Então ali, um risco que existia de queda dessa caçamba e aconteceu. Então qual foi a medida que salvou aí de não ter nenhuma lesão a nenhuma pessoa ou animal, né, porque a gente tinha um labrador lá que estava passando o tempo todo? Era retirar as pessoas do entorno enquanto a gente fazia essa atividade. E isso aconteceu. Enquanto a gente puxava o cavalo, eu tomei o cuidado de ficar olhando pra que ninguém ficasse próximo. Então, depois a gente corrigiu esse erro, abaixando, vocês podem notar depois que aconteceu o vento, só que foi logo depois que aconteceu. Então, uma coisa importante pra você caminhoneiro, quando você for tirar as rodas, né, da sua carreta, do seu caminhão, coloquem as sapatas apoiadas no solo, manivelem ela, deixem ela apoiada, porque aí não cairia de maneira alguma. Caso tivesse sido movimentado e tivesse os cavaletes no chão, da própria carreta, não teria acontecido. Então, um aprendizado pra gente. Caiu do cavalete e caiu do macaco. Sorte que não aconteceu nada de mais grave, apenas a perda de um macaco hidráulico, né. Então, é isso que eu queria mostrar com esse vídeo aqui pra vocês. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção, conversando lá com as pessoas da oficina, como todos os que estavam ali naquele momento, quando a gente fala, qual a sua profissão? Eu trabalho na área de segurança, trabalho, eu sou técnico de segurança. Aí, um olha pro outro e fala, nossa, esses caras são os caras mais chatos que existem pra nós. Nossa, como se esses caras pegam no pé da gente nas empresas, né, porque eles vivem entregando materiais nas empresas. Aí, me chamou a atenção de como as abordagens do pessoal de segurança têm sido. Dá a impressão que segurança é uma coisa ruim de ser feita. E eu tento no canal aqui mostrar exatamente ao contrário. Que saúde, segurança, meio ambiente, enfim. Todas as técnicas pra que a gente se mantenha saudável e seguro, e mantenha o ambiente sem contaminação, deve ser fácil de fazer, deve ser gostoso de fazer. Então, eu quero que os técnicos de segurança que assistem os vídeos, que porventura venham assistir, dê uma verificada como vocês têm feito as abordagens. Eu sei que essa população de caminhoneiros, de carreteiros, não é fácil. Mas, eu acho que é um papel nosso de ensinar e mostrar por que tá pedindo aquilo que seja feito. Muitas vezes a pessoa não faz, ou faz mal feito, porque não entendeu. Você concorda comigo? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, é a hora de se inscrever. Compartilhe na sua rede social e faça esse canal crescer. Porque também é assim que segurança é feita. E segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Vem comigo. E aproveitando aqui, gente, quero mostrar pra vocês, ó. Eu tô com esse novo microfone aqui da 5. Tá? Deixa eu ver se ele vai focar aqui. Ele tem dois transmissores e um receptor. Então, a gente vai conseguir fazer entrevistas entre duas pessoas com um som de maior qualidade. Tá? Então, tá aqui. O microfone da 5. É o G2. Beleza? Depois vocês me falam como esse áudio foi captado. Se ele ficou bom. Comente aí. Abraço forte. Abraço forte.